E no vídeo de hoje eu vim deixar aqui para você o meu feedback após dois meses de uso com o smartwatch HW22 Pro Max. Eu sei que após o HW22 Pro Max vieram outros modelos, aqui no canal eu já trouxe vídeo review de toda a linha HW, desde o HW12 e trouxe também esses dois últimos modelos, que é o HW33 Plus e trouxe também o HW56 Plus. E por que eu vou deixar o meu feedback apenas do HW22 Pro Max? Porque de fato ele é um relógio que está tendo muito mais procura e ele tem alguns diferenciais que se destacam até mesmo nessas versões mais recentes. Recentemente foi lançado um outro modelo da linha HW, esse modelo promete vir com GPS integrado, o meu já está a caminho. Assim que eu tiver com ele em mãos eu vou apresentar para vocês aqui um review também completo. Mas nesse vídeo eu vou explicar para você por que ainda está valendo a pena você adquirir o HW22 Pro Max. Bom, eu utilizei esse relógio durante dois meses, então já consigo dar um feedback bem preciso em questão de bateria, conexão, até mesmo na parte de acabamento, construção, se ele é um relógio resistente. É um relógio que tem uma autonomia básica desses smart shots da linha HW, então você vai ter de um a dois dias. Isso é normal para um relógio com essas funções e um relógio que realiza e atende chamadas. E qual é o grande diferencial do HW22 Pro Max? É exatamente a tela. Da linha HW, esse modelo é o que vai ter a tela maior. A gente tem uma tela de 1.78, enquanto até nessa nova versão que promete vir com GPS integrado não tem esse tamanho de tela. Então esse já é um ponto bem interessante. Temos aqui três estilos de menu, esse menu em formato de lista, esse menu que é bem característico desse modelo. Nas outras versões você não encontra o menu de 6 apps com esse layout. E a gente tem o menu coméia. Fluidez de sistema muito bom. A gente tem duas categorias de esportes, que são os esportes ao ar livre e as atividades internas. Vários temas de watch faces, alguns temas gratuitos, alguns temas pagos. Eu analisei aqui no aplicativo que a gente tem bastante, tema gratuito, algumas watch faces bem interessantes. Você consegue também personalizar a tela inicial com imagem e foto da galeria. O sensor de movimento desse relógio também é muito bom, porque além desse sensor que acende a tela quando você levanta o pulso, ele também tem aquele sensor que apaga a tela. Então quando você abaixar o pulso, a tela vai apagar. E quando você levantar o pulso, a tela vai acender. Isso vai gerenciar muito bem, vai te dar mais algumas horas de bateria. Porque você não precisa esperar o tempo da tela. Por exemplo, você programa 5, 10, 15 segundos, mas sempre que você abaixar o pulso, a tela vai apagar. Apesar de uma tela de 1.78, ele não é um relógio muito grande. Ele atende muito bem tanto o público feminino, quanto o público masculino. Um outro ponto diferencial desse modelo é a centralização da tela. A gente sabe que a maioria desses smartwatches não vem com a simetria das bordas perfeita. Nenhum deles. Sempre a gente vai ter uma borda um pouquinho maior aqui embaixo. E no HW22 Pro Max, essa borda de baixo, ela é bem pequenininha. Ela não é tão grande quanto nas outras versões. Isso deixa o smartwatch mais elegante e mais agradável. Olha só, a gente tem de fato uma borda um pouquinho maior, mas quase não dá para perceber. Um acabamento impecável. Você encontra esse modelo disponível em várias cores diferentes. A gente tem o botão coroa. Esse relógio na questão das chamadas, ele é muito bom porque ele tem um microfone nítido. Tem um alto-falante bem alto. A gente já conta com um sistema de carregamento por indução. Pulseira de 44mm removível. Se você comparar com as outras versões da linha HW, a gente também tem uma janelinha de atalhos diferente. Está vendo? Basicamente as mesmas funções, mas em um layout bem diferenciado. Para você ter acesso a uma outra guia de atalhos, você tem que fazer de outra forma. Enquanto nas outras versões, quando você arrasta da esquerda para a direita, você tem esse acesso. Aqui nessa versão não. Você dá dois toquinhos no centro da tela e aí você tem esse atalho. Aqui você tem data e hora, você pode favoritar um contato de SOS, o QR Code para você poder baixar o aplicativo. O aplicativo de conexão continua sendo o AirFit Pro. E aqui as últimas aplicações que você acessou aqui no relógio. Esse modelinho também já conta com um sistema de carregamento por indução. A gente tem funções cardíacas, pressão arterial, oxigenação do sangue, monitoramento de sono, exercício de respiração guiada, cronômetro, acesso remoto à câmera, controle das mídias, cronômetro regressivo, notificações, calculadora. Então ele é bem completo. Você também consegue definir uma senha de bloqueio de tela, que é bem interessante. E é um modelo que me agradou bastante. Ele é bem confortável. Como eu mencionei, ele não é um relógio grande, apesar dele ter um display de 1.78. É um relógio bem legal no pulso. Não são todos os modelos que eu costumo deixar aqui o meu feedback, após um período de uso, mas no HW22 Pro Max eu resolvi deixar esse feedback aqui para vocês. E só para você ter noção que esse modelo é um pouquinho diferente das outras versões, até a caixa dele é um pouquinho mais sofisticada. Então a gente tem essa embalagem que protege a caixa. Olha que interessante, que bonito. Até mesmo para você que trabalha com revenda. E depois a gente tem essa outra caixa que vem um smartwatch. Tudo bem dividido, tudo bem encaixado aqui dentro, bem protegido. A gente tem um manualzinho, que é um manualzinho padrão. Então é uma caixa de varejo também bem diferenciada. Lembrando que se você quiser adquirir o HW22 Pro Max na sua versão original, eu vou deixar aqui o link de compra da mesma loja que eu adquiri, várias cores. É um vendedor de confiança e uma loja qualificada. Se você ficou com alguma dúvida referente a esse modelo, pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar visualizando. E se possível, eu vou estar respondendo você. Se você está em dúvida em qual modelinho da linha HW é o melhor para você adquirir, eu já trouxe praticamente toda a linha HW aqui para o canal. Eu já tenho vídeos review, vídeo comparativo. Eu vou deixar alguns vídeos aqui na descrição. Mas até o momento, o que eu mais me agradei foi o HW22 Pro Max. Deixa aqui nos comentários qual modelo da linha HW você acha o mais interessante para adquirir. E eu vou ficando por aqui. E não se esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. E até a próxima.